Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Desta vez, a ocorrência vem do município de Cantagalo. Segundo informações de nossos policiais, uma denúncia anônima informava que havia um indivíduo com uma grande quantidade de drogas na região, na localidade. Policiais, então, se dirigiram até a localidade de Cantagalo, mais precisamente na rua Sadi Silva, isso no dia 8 de abril, segunda-feira, e encontraram com um menor que estava com a sua irmã, um tablete de cocaína e mais algumas embalagens que continham também cocaína. O material foi apreendido, a dupla foi conduzida a 151 dp, o celular foi apreendido, aí temos essas imagens dos policiais, e a informação que nós temos é que foram apreendidas exatamente a quantidade de 1.281 gramas, ou seja, 1,281 gramas de cocaína. Um belo trabalho de nossos policiais. A jovem, a irmã, foi liberada. Os policiais entenderam que não havia uma relação com o ato ilícito do menor. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.